Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube Português e hoje eu vou ensinar um exercício prático para você melhorar a sua escrita. Um exercício simples que você pode fazer em casa mesmo é você pegar um grande poema e tentar passar ele por uma forma de narrativa, de prosa. Então vamos dizer, você vai pegar ali os Lusíadas do Camões e vai tentar transformar ele num texto corrido. Isso vai te ajudar a melhorar a fluidez do seu texto, a sua capacidade analítica e também a ter mais repertório literário, que vai deixar suas ideias mais sofisticadas e seu texto mais bonito. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. É isso, um grande abraço e até a próxima.